Fala aquarista, eu sou o Lucão e eu vou mostrar dois aquários sensacionais que são mantidos 100% com produtos da Trapa Tubarinha. Bora lá! O primeiro tanque que eu vou mostrar é o tanque dos tubarões. Esse tanque tem 8,30 metros de largura por 3 metros de comprimento por 1 metro de altura, somando 32 mil litros de água com o sistema de filtragem. O tanque foi montado com o sal simbiótico da Tropic Marim, um sal ideal para a montagem de um novo sistema. Após a introdução dos peixes, foi adicionado nitribiótico da Tropic Marim. Esse tanque possui 20 peixes, um tubarão galha branca, um tubarão galha preta, um tubarão bambu, algumas arraias e uma enguia. Esse tanque utiliza o original Balin como método de reposição de elementos. São feitas trocas parciais de água de 5 mil litros com sal simbiótico uma vez por mês. Esse tanque utiliza 14 bombas SF-13000 da IFANG. O sistema de filtragem utiliza mídias para colonização de bactérias da IFANG, além de skimmer e um sistema ultravioleta. O outro tanque é um aquário marinho de corais em formato de diamante. Somando o sistema de filtragem, o total são 8 mil litros de água salgada. Esse tanque está em processo final de ciclagem. E ele foi montado também com o sal simbiótico da Tropic Marim. E quando os peixes foram adicionados, foi utilizado o nitribiótico da Tropic Marim. Para reposição de elementos, esse tanque utiliza o Alphur Riff da Tropic Marim. São trocados 2.500 litros de água com sal simbiótico uma vez por mês. Esse tanque utiliza duas bombas SF-13000 da IFANG, além de mídias da IFANG, UV e skimmer para o sistema de filtragem. A manutenção dos dois aquários é feita pela Riff Store. Espero que tenha gostado do vídeo.